Então, gente, eu já arrumei esses paninhos, passei o ferro e vou estar vendendo. Vocês não vão acreditar, eu já vendi todos, só faltam dois. Um eu terminei de fazer ontem à noite e o outro já está pronto aqui. Então, vou estar aqui mostrando aqui a vocês, tá certo? Aí, ó, esse daí eu já vendi. Oi, meus amados rapazes. Então, gente, aqueles panos de prato, né, que eu estava mostrando a vocês, graças a Deus, consegui vender alguns, tá? Vendi a maioria, né, dos que eu tinha feito. Esse daqui eu terminei ontem à noite, tá, de fazer esse aqui, né, esses biquinhos aqui simples, né? Mas, graças a Deus, aí só tem esse e esse aqui, ó, pra sair, né? Esse aqui, e eu tinha comprado também um pacote desse aqui, né, com 12 também. Esse daqui já vem já com os desenhinhos, né? Então, gente, esse daqui é bem menor, né, e eu estava vendendo a 3 reais, né? Esse daqui que é bem menor e já vem com esses desenhos e com os versículos da Bíblia, né? Ó, o tamanhozinho dele, aqui tá assim, ó, te amo, Senhor, o outro é ser digno do Senhor, é ser feliz. E esse daqui é fé na vida, ó, fé em Deus e aqui fé na vida. Então, esses daqui eu já consegui vender, só faltam esses três, né? Faltam só esses três, graças a Deus. Aí, o dinheiro que eu recadei, gente, eu fiz isso aqui, ó. Comprei esses salgadinhos aqui nessa pipoca manteigada e esse salgadinho com esse aqui. Comprei esses pilulitos, esses chicletes e as balas, tá? Porque teve uma criança aqui na... em frente, aqui em casa, onde tem a escola, perguntou se eu estava vendendo ainda. Aí, eu disse que eu não estava vendendo mais, mas que eu ia voltar a vender. Aí, a criança disse, volte mesmo que a gente... é bom que a gente compra, né? Então, de vez em quando, saindo um pouco ou não, mas pelo menos já dá uma ajudinha, né, gente? Mas, graças a Deus, aos poucos, Deus está também nos abençoando, como já tem nos abençoado. Glória a Deus por isso. Então, ontem eu vendi seis panos desse aqui, né? A três reais a cada um. E vendi dois desse feito de crochés, né? Eu estou vendendo, gente, por cinco reais cada um, né? Porque eu não posso vender mais barato nem mais caro, né? Mas, graças a Deus, aos poucos tem saído e eu vou continuar fazendo. E eu quero trazer também outro trabalhinho bom, né? Que eu quero aprender a fazer com fé em Deus, gente. Meu desejo é fazer as pinturas, que eu acho muito lindo, né? Mas, pra isso, preciso de treino, né? Preciso ver, né? Assistir pra ter o treino, pra ter algumas aulas, né? E eu creio que Deus vai estar abençoando mais e mais. Então, a gente, quando coloca aquilo no nosso coração, né? Colocando Deus na frente em primeiro lugar, Deus, assim, abençoa. E eu tomo posse, irmã, socorro, ateliê dos atesanatos. Eu tomo posse. Quando a irmã estava fazendo, né? Os cachinhos daquela bonequinha, eu também senti o toque do Espírito Santo na minha vida. Quando Deus começou, aleluia, A irmã sendo tomada pelo Espírito de Deus e dizendo, Você vai conseguir. Eu profetizo na tua vida que você vai fazer lindos trabalhos. E eu tenho colocado isso nas mãos do Senhor. Porque Deus sabe o quanto eu preciso de ter minha rendinha, de não ficar dependendo das pessoas. Eu não tenho, eu não gosto, gente, de ficar dependendo das pessoas. Eu gosto mesmo de procurar fazer algo para eu conseguir com as minhas próprias mãos. No caso, Deus me abençoando. Porque a gente não faz nada sozinho, se não tiver Deus na frente. Não é verdade? E eu louvo ao meu Senhor, né? Que, graças a Deus, eu vendi alguns paninhos de prato. Eu não mostrei a vocês vendendo, porque as pessoas não gostam de aparecer, gente. Então, eu venho aqui falar a vocês que, graças a Deus, eu vendi alguns paninhos de prato, né? E o dinheiro que eu recadei, eu já mostrei aqui a vocês o que eu comprei, né? Ainda guardei um pouquinho para eu pagar a minha conta de luz, com fé em Deus, né? Separar também o meu dízimo, gente. Que a gente tem que separar o nosso dízimo. Então, se você vende um pano de prato desse a cinco reais, você tem que tirar pelo menos cinquenta centavos, né? Para você estar ali ajuntando e dar como oferta ou dar como dizem. O importante é você abençoar a obra do Senhor, né, gente? Quanto mais a gente abençoa, Deus nos abençoa. Mas você tem que abençoar sem querer receber. Porque a palavra de Deus fala, é melhor dar do que receber, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E me ajudem, gente. Me ajudem, que eu preciso muito de vocês comigo. Vamos assistir nossos vídeos completos, gente. Tem pessoas que não assistem. Só deixe apenas um comentário. Boa tarde. Deus abençoe. Não tem nada a ver com o que você está postando ali, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser recíprocos. Eu posso demorar de ir nos vídeos de muitas pessoas, gente. Mas quando eu vou, eu assisto todo com os anúncios. Vocês podem ver pelos comentários. Se, caso eu não comentar tudo do que a pessoa fala, é porque eu estou ocupada no momento. Mas eu gosto de assistir. Mas eu gosto de assistir por completo. É por isso que o meu tempo não dá pra mim ir em muitas pessoas. Você vê que o meu vídeo são poucas visualizações. São poucos comentários. Mas é porque, gente. Eu não tenho tempo de ir em todo mundo. Porque quando eu vou no cantinho da pessoa, eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir por completo, gente. Os trabalhos dos amigos. Pra eu entender o que eles estão falando no vídeo. Então, até a próxima. Tchau, gente.